Quando a gente ficou sabendo que a gente ficou entre os dez da segunda fase, para a segunda fase, para a gente foi uma alegria imensa, porque a gente vindo da cidade de Alto Paraíso, no interior do estado, para a gente é uma alegria muito grande e por conhecer muita gente boa. Então, os amigos ligando para parabenizar a gente, comentando também. Então, para a gente foi ótimo. A importância que nós vimos, tanto o apoio que nós recebemos da cidade, dos amigos, familiares, estava todo mundo com a gente. E quando nós recebemos a notícia, falando que nós estávamos entre os dez, aquela alegria imensa, o povo ligando, parabenizando. Falando que bom que as pessoas nem imaginam que estavam assistindo, ligaram para mim de longe, falando que bom que você está entre os dez, estamos torcendo por você. Então, para nós está sendo um momento maravilhoso. O coração está batendo acelerado demais. A ansiedade vai aumentando cada vez mais. E as expectativas são ótimas, graças a Deus, chegando até aqui. Ah, graças a Deus, chegando até aqui, já mostrando o nosso trabalho. O importante é a gente estar aqui e fazer as amizades, igual como eu disse. Mas, desde o primeiro programa, a ansiedade, o coração sempre está dando jeito, sempre está aquela pressão, aquela empolgação de tocar, aquele nervosismo. Mas a gente vai com o pensamento firme, consciente e tentar fazer o melhor que a gente sabe. Levantei a tampa, voltei ao passado, meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, todo empoeirado, o meu velho laço, bom de couro cru. E virou a rio do meu alazão, perrante na mão, no meio da boiada. Abracei meu laço, velho companheiro, bateu a saudade, veio o desespero, sentindo o cheiro da poeira da estrada. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe, o asfaldo encobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Poeira da estrada, só resta a saudade, poeira na cidade é a poluição. Não se vê vaqueiros tocando boiada, trocarão cavalos pelo caminhão. E quando me bate saudade do campo, pego a viola e canto a minha solidão. Não me resta muito aqui na cidade, e quando a tristeza pega de verdade, Eu mato a saudade das festas de peão. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe, o asfaldo encobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Direto de Alto Paraíso, Marcelo Silva e o Alisson Viola, a gente trazendo a moda caipira para essa primeira noite. Parabéns. Muito obrigado. Boa noite, Janaína. Boa noite, jurados. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, nesse momento tão maravilhoso, nesse rádio show do programa Você É Show. E dizemos agradecer a todos que vêm apoiando o nosso trabalho, acompanhando a dúvida do Marcelo Silva e do Alisson Viola, tanto de Alto Paraíso, quanto de Rondônia. E esse programa está dando muitas oportunidades para a gente, né? Tanto aqui quanto para fora, estão aparecendo tantas oportunidades. Então, nós, graças a Deus, está aparecendo e nós ficamos muito contentes com isso. E queríamos parabenizar por tudo que está dando certo. Muito obrigado. Que bom, a gente fica feliz, né? Estão aproveitando as oportunidades. Eu, assim, a gente está aproveitando o máximo e queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus também pela oportunidade, por nos dar essa chance, né? Estar participando de um programa do nível que é esse. Que está divulgando muitos talentos, lançando muitos talentos, não só nós, mas todos os talentos de Rondônia, né? A gente fica muito feliz de a gente estar no meio desses talentos por aí também. Que bom, olha, vocês estão na segunda fase, então agora a gente vai ouvir. O que o júri tem a dizer, começando com você, Wendel França, por favor. Prazer, né? Poder ouvir esse colorido musical, dessa primeira voz, segunda voz, e esse clássico sertanejo, né? Fazia muito tempo que eu não vi uma dupla assim. Eu não tenho dúvida que vocês devem receber elogios a essa Rondônia afora, que é esse estado maravilhoso, e com essa oportunidade maravilhosa, desse programa, desse projeto de inovar a cultura no nosso estado de Rondônia. Eu só tenho a agradecer. Eu quero dizer que eu gostei muito da dupla e sinto muito feliz em poder ouvi-lo hoje. Muito obrigado. Vamos ao Vigília Técnica agora. Esse programa é sensacional, porque ele dá oportunidade do público e de todos nós de conhecermos talentos como essa dupla, que eu gostei muito. São muito musicais. E com certeza tem um futuro promissor na música. Acreditem na música de vocês, no potencial de vocês, porque vocês vão longe. Gostei muito. Parabéns. Valeu, obrigado. Agora é só alegria e vamos esperar o resultado. Parabéns, meninas. Obrigado. Tchau. Aqui com o Marcelo Silva e o Alisson Viola, conta pra gente o que vocês acharam da apresentação de vocês. Nossa, rapaz, pra gente foi bom demais. A gente tá muito feliz mesmo, mas feliz mesmo, tá? Só de estar em cima daquele palco ali, pra gente já é uma vitória muito grande. Então, só tenho que agradecer mesmo. A nossa apresentação foi bom demais. Graças a Deus deu tudo certo. E agora é esperar. O Alisson, conta pra gente. Mais tranquilo agora, na segunda fase? Vocês se apresentaram com mais tranquilidade? Rapaz, nós estamos tranquilos agora, que já apresentou, já passou. A gente já saiu aquele peso, né? Aquele nervosismo. Mas quando a gente sobe lá no palco lá e vê aquele sistema nervoso, aquele sistema lá perigoso, mas a gente tá tranquilo agora. Graças a Deus fizemos uma boa apresentação. Tchau. Tchau. Tchau.